Jesus ao visitar a casa de um comerciante fariseu. Eis que o fariseu, antes da chegada de Jesus, para testar as habilidades mediúnicas de Jesus, chama uma prostituta. Para se fazer como se fosse da família, e estar na residência, para lavar os pés de Jesus, como se fosse um ente da família, para dar as boas-vindas àquela residência. E então, diga-se que a época prostituta era como se fosse uma doença, dignas de exílio à época. Não eram enxergadas como dignas. Não eram enxergadas como seres humanos. E então, Jesus, com a sua caravana, adentra a casa do mercador do fariseu. E então, a senhora, que assim foi colocada para lavar os pés de Jesus, quebra o seu amuleto de especiarias de uma pedra chamada alabastro. E ao quebrar um grande perfume, se alastra por todo o ambiente. E então, esta mulher lava os pés de Jesus com água, aromatizada pela quebra da caixa de alabastro. e especiarias perfumam o ambiente. E começa a enxugar os pés com os seus próprios cabelos. E então, Jesus, ao finalizar o enxugamento dos pés pelos cabelos daquela mulher, olha para o fariseu e diz, Homem, Consigo enxergar além das vestes e da moralidade humana. E então, todos se surpreenderam, porque Jesus deixou registrado que ele sabia quem era quem era aquela mulher. E que mesmo o fariseu tentando testá-lo, Jesus registrou. Homem, enxergo além da moralidade humana e das vestes desta mulher. Chame-a para ceiar conosco. Hoje, ela é a nossa. Hoje, ela é a nossa convidada. E então, caríssimos, o alabastro segue como um processo químico de cloridato, cloridrato de cálcio. Mais conhecido para vocês de calcita. E assim, outros utilizam de outros substratos químicos como algo sacralizado. E já utilizado, inclusive, nos povos egípcios. colocados em cálices, colocados em pequenos vasos, em pequenas caixas, para que aromas tivessem presentes em todas as pessoas. E então, caríssimos, convido-os a enxergar além do que os olhos possam enxergar. Enxergue além. Enxerguem muito além do que os olhos. Não só dos seus parentes, sentes queridos e amigos, mas a todas as pessoas que estão próximas a você. Percebendo que talvez seja Jesus convidando você a abrir a porta. Jesus convidando cada um de vocês abrir a porta e enxergá-lo nos olhos de todos os desafios. De todos os desafios. Enxergar além de todos aqueles seres que cruzarem os seus caminhos, que sejam aqui, que sejam em outros lugares. Enxergar além. E se for necessário, permita-os a estas pessoas que lave inconscientemente os seus pés, que enxugue com os seus próprios cabelos, desde que você esteja na cristandade, com o espírito crístico em vocês. Somente os seres que elevam suas consciências na cristandade, colocando a fagulha divina em Cristo, consegue enxergar cada um com muita amorosidade, mesmo que seja em silêncio. Na sua clausura particular, buscando Deus, abrande o meu coração, acalme a minha mente, para que eu possa enxergar a face de Cristo na face desta pessoa que me desafia neste momento a ser alguém melhor. Se faltar forças, sente-se e permaneça em concentração. deite-se, mas ao se levantar, esteja em Cristo, para Cristo e por Cristo, no caminhar da sua jornada. Os apóstolos e as mulheres choravam pela morte de Jesus e então ele traz as boas novas. Mulher, por que choras? Por quem está vivo? Mulher, por que choras? Por quem continua vivo em seu coração? Mulher, levanta-te e enxerga Jesus falando e enxerga a mim dentro de você. Homens, Simão, Simão, levanta a tua cabeça e enxerga a mim dentro do seu coração. Basta fechar os seus olhos. Tadeu, resplandece a sua alma com as minhas vestes em você. João, recebe a tua mãe pois em breve ela precisará de ti. Tomé, toca-me com os teus olhos e perceba o quão vivo eu estou. E assim, Jesus foi falando para cada mestre que estava ali presente em apóstolos e por último deixou Maria. Maria mulher levanta-te e edifica as minhas palavras por onde quer que passe. lava o teu corpo com as tuas lágrimas e eleve o teu espírito aos céus pois nunca houve a morte do seu filho mas sim a passagem de um pedaço do céu aqui na terra. Mulher olha para os céus e percebas o quanto agora eu estou em todo o céu tinha a mim apenas um pedaço do céu e hoje estou na graça do todo. Mulher olha o teu filho João Tiago Pedro Simão Tomé Tadeu Olha para tua mãe estes serão os teus filhos a partir de agora e assim foi solicitado que um cálice de alabastro se enchesse de água que todos os presentes saboreassem a água que repousa toda a limpeza e lavagem da alma e do ser. É nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos nossos ofensos assim como nós perdoamos aqueles que tenham ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça será conosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte que este campo de força este campo espiritual esteja gravado em suas almas para que o resplandecer de todos os dias enquanto experiência neste planeta vocês possam buscar Jesus em todos os seres que cruzarem o seu caminho quer sejam seres que te abracem ou que arremessem pedras contra você se houver medo você saiu da mesa com Jesus não tem mais enquanto estiver à mesa com Jesus nenhum mal acontecerá a você nenhum mal te acometerá que não hajam ensinamentos necessários merecidos e oportunos não se levantem facilmente à mesa com Jesus estejam sentados à mesa com Jesus buscando cada vez mais o fortalecimento da sua força não fugindo dos seus desígnios e dos desafios sejam vou utilizar uma expressão de vocês que acho magnífica sejam mochileiros da busca por vários Jesus em todos que cruzarem o caminho de vocês Jesuses não sei se existe essa palavra em vocês Jesuses vários Jesus pois não basta saber a palavra de Jesus precisa-se aplicar a palavra de Jesus pois saber é um passo aplicar é o resplandecer da alma então caríssimos saibam assim como sobe um degrau e apliquem assim como quem enxerga a escada a escada para quem aplica o saber somente para quem fica no degrau então caríssimos sejam faróis na vida suas e de tantas e tantos seres assim seja